Ó, aproveito em sejo pra pedir as minhas desculpas, eu quero um corte, a todo o egrégio conselho da polícia civil formado por delegados de classe especial do mais extremo gabarito, ao qual eu errei em falar da idade, reconheço meu erro novamente, mas assim, senhores delegados de classe especial, senhores policiais civis, vocês sabem qual é a verdade da nossa instituição e nem vocês nem eu nunca teve coragem ou espaço pra falar a verdade. Então assim, se eu ofendi em algum momento meus colegas policiais do Brasil inteiro ou da cúpula da polícia, eu peço desculpas porque a pessoa que tá me prejudicando tem nome e sobrenome, Rui Ferraz Fontes, e é a pessoa que não devia mais ser o delegado-geral de polícia, porque eu vou contar a história dele aqui e hoje eu vou desmascarar o Rui Ferraz Fontes e vou desmascarar o governador Dória. Vocês vão descobrir os acordos que foram feitos com o PCC, os acordos, os erros que foram feitos na Cracolândia. É isso mesmo. A Caixa de Pandora vai ser aberta hoje sim. A Caixa de Pandora vai ser aberta hoje sim.